Natural de Lagamar já lançando seu segundo vídeo no YouTube Cris Souza começou a cantar em barzinhos ou altereza em roda de amigos a partir de seus 13 anos de idade a gente vai conversar com ele agora que ele vai contar um pouco dessa sua trajetória no mundo da música Cris, como que nasceu o Cris Cantor? Bom, primeiramente agradeço a oportunidade mandar um abraço aí pra todo mundo de Lagamar que é a minha cidade querida Bom, eu comecei a cantar em barzinho mesmo com meus 15 anos de idade e ali pelos 13 anos a gente estava numa roda entre amigos e tinha um rapaz tocando violão foi daí que eu comecei a cantar a minha primeira vez tinha um pessoal assim da cidade que nunca tinha ouvido assim eu cantar foi aí então que eu comecei a cantar e eles ouviram e falaram assim não, você tem futuro, você pode seguir a carreira você pode continuar cantando que você vai conseguir desde então até hoje eu estou cantando e o pessoal da minha cidade está provando está provando e o pessoal da minha cidade gosta e pede pra mim ficar cantando está sempre junto com eles O apoio da família é pra você? Meu pai e minha mãe meu pai ele sempre me apoiou sempre me deu força e sempre está junto comigo sempre que ele pode ele está viajando e agora mais do que nunca a gente está correndo atrás e minha mãe também que está sempre me ajudando e está sempre comigo aí correndo atrás então como você disse, esse já é lançamento do seu segundo vídeo, né? isso e você lançou o primeiro que você falou que chama, está rolando festa Oi, primo Oi Tudo bem? Tudo, e você? Joia O que você está fazendo hoje? Estou de bobeira Vai rolar uma festa aqui em casa, vem pra cá Estou indo agora, hein? Tá, joia, estou te esperando Beijo Beijo, tchau Tchau Tá rolando festa na casa da minha prima Uma das novinhas já que entra no clima E a galera chega Fica babando Estilo, paniquete, as mina de filã Faz a champa aqui, um copo pra cada um Estar onde o bicho pega Que não sobra nenhum ar E vai descendo, vai Chuco, chuco Pega o nada no cabo Puxo, puxo Você me segura Mexe, mexe Mexe na cintura De gostosura E ela puxa Cris, atualmente você lançou um outro vídeo De uma música que chama Até em pensamento Que está, graças a Deus Está dando uma repercussão muito grande Você deve estar super satisfeito com isso E assim, eu queria que você cantasse Primeiro que você falasse da música Porque você é uma música muito apaixonada Como que veio essa ideia dessa música? Na verdade, essa música não é minha Eu peguei essa música com um rapaz E ela é de Lagamar Na verdade, a produção é de Lagamar Que é o produtor, que é o Otávio Moraes Que é produtor do Mark Mário E ele é de Lagamar E também o rapaz que fez essa música é de Lagamar E eu o intérprete de Lagamar Então é todo mundo de Lagamar E na verdade, essa música está guardada tem uns 4 anos E eu acreditava na música Até então, chegou o momento de gravar E eu vou mostrar um pouquinho da música então pra galera E tá escutando Hoje eu acordei pensando em você Me deu vontade de te ver Estar ao seu lado E beijar a tua boca com gosto de maçã Você sabe que eu sou seu fã O seu fã apaixonado Deu vontade de tocar o seu corpo perfumado Te abraçar, estar ao seu lado Quando eu me despertei Estava viajando Nossos corpos colados A gente tava se amando Mas era só em pensamento Mas até em pensamento A gente faz amor E vive bons momentos E quando a gente ama Pro amor Sempre existe um argumento A gente fica feito bom Ali parado no meio da rua A paixão nos deixa assim Parece que vivemos No mundo da lua E eu vou vivendo assim Sei que é paixão demais Eu te amo tanto, tanto E cada vez te amo mais O tempo que você tava cantando em barzinho Uma música que não podia faltar no repertório Uma música que não podia Recentemente ou que toda vez a galera Toda vez a galera mentira Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar Um vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho Do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi um cenário De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei de tudo entre nós O amor vivendo Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado Em nosso suor Cris, está chegando aí em poucos dias Um CD novo Quentinho saindo do forno O que está vindo de bom, de novidade Nesse seu primeiro CD de trabalho? Nesse primeiro CD de trabalho Que tem a música Tem Pensamento, né? Que é a única música que não tem participação minha No CD Mas todas as músicas tem Então Semana que vem Já tem CD aí pra galera Pode estar pedindo na rádio Que eu vou deixar na rádio aqui Deixar aqui na televisão Então quem quiser o CD Já pode estar procurando Nesses lugares Cris, a partir da semana que vem O CD já vai estar Na disposição da galera Pra comprar Precisa ser lançamento Deixa o telefone de contato Todas as pessoas possuem A área 34 É 99 25 97 87 Vou te falar o outro telefone também Só um minutinho O outro telefone É 34 9183 47 47 Falar com o Fabrício Que vai estar tomando conta aí Cris, e as pessoas que estão te ajudando Porque não é fácil Nessa relação ao CD Hoje em dia Eu estava conversando com a sua mãe A área musical Artística hoje Como cantor Não é fácil A concorrência é muito grande E sempre é bom ter um apoiador Um patrocinador Quais são as pessoas Que mais estão te ajudando nessa hora? Meu pai, minha mãe Desde o começo E eu quero agradecer E mandar um abraço Pro Vilsim também Que ele é de Lagamar E que está me dando uma força Com as rádios e televisão Mas eu estou caminhando E esse é o começo E eu acho que é sempre Bom lembrar das pessoas Que ajudam a gente Então essas pessoas aí Que são as que mais me apoiam E é isso aí O que você espera daqui pra frente A partir do lançamento dos vídeos Do YouTube Que ajuda muito E com o lançamento Do seu primeiro CD de trabalho? Eu espero alcançar aí Um público maior E estar trabalhando muito Que é meu sonho E não só meu De vários artistas E o mercado é difícil Mas o impossível Então eu acredito Que eu vou conseguir E é isso aí Eu queria que você Fizesse mais um pouquinho Também de algumas músicas Que você gosta Você vai cantar daqui Pra frente Encontrei Uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos Tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos Agora Tá cada parte Dessa nossa história E eu não sei Se eu rasgo Eu jogo fora O que eu faço agora Cometi A loucura De nossas fotos Asgar Um a por um Eu vou ter que colar Mas foi na hora Da raiva Na hora Na hora Na raiva Naquele segundo Eu pensei que até Te odiava Mas respirei fundo E vi que eu Te amava Mas foi na hora Da raiva Na hora Na hora Na raiva É Henrique Juliana Canta muito Canta de novo Tem pensamento Hoje eu acordei Pensando em você Me deu vontade De te ver Estar ao seu lado E beijar a tua boca Com gosto de maçã Você sabe que eu sou seu fã O seu fã Apaixonado Deu vontade de tocar O seu corpo perfumado Te abraçar Estar ao seu lado E a gente fazer amor Quando eu me despertei Estava viajando Nossos corpos colados A gente tava se amando Mas era só em pensamento Mas até em pensamento A gente faz amor E vive bons momentos E quando a gente ama Pro amor Sempre existe um argumento A gente fica feito bom Ali parado No meio da rua A paixão nos deixa assim Parece que vivemos No mundo da lua E eu vou vivendo assim Sei que é paixão demais Eu te amo tanto, tanto E cada vez te amo mais Corta aí agora Que eu tenho que lembrar a música Eu não lembro Não lembro a música Agora dá uma limpada Se fosse uma vodka Você falou que gosta muito De Bruno e Marroni Canta uma deles pra gente Ou um pedacinho Certo Corta Vou ter que lembrar Eu quero também Que você deixe um telefone de contato Pra as pessoas Saber se queiram te contratar Pra poder vir Num vazio aqui vazante Ou mesmo cidade vizinha Que fique à disposição Certo Corta Me dá meu celular Não tem razão de contato Não tem razão de contato